Pois é, Amadeu, de volta ao Jornal do Piauí para dizer para vocês as três melhores músicas carnavalescas, as machinhas do nosso carnaval. Quem vai apresentar para a gente os nomes das canções e os autores é o Marlon Rodner, coordenador de música aqui da Fundação Monsenhor Chaves. Boa tarde. Vamos então apresentar para quem está em casa os nomes das músicas. Boa tarde. Boa tarde. A Fundação Cultural Monsenhor Chaves, a Prefeitura, através da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, traz aí, então, mais uma vez, nosso querido Festival de Marchinha, né? A gente tem o nome aqui dos selecionados para essa noite, os concorrentes, né? É o Zé Bonitinho, a primeira música, que é do Hélio Teixeira, Sem o Rabo Não Levanta, Rubens Oliveira, Tabaco, Leonardo Rodrigues, João Gregório e Zé Filho, Pichuleco, é a quarta canção de Hélio Ferreira, Gogó de Ouro, Osni Veríssimo e Ezio Fernandes, Mestre Paulo Gondinho, Saturnais, Saturnino Gonçalves, Brincadeira de Criança, Marcelo Cruz, Nissinha, Osni Veríssimo e Alegria Geral do nosso querido aí, My Brother e o Cláusso, né? Uma banda base vai estar acompanhando os intérpretes? Vai ser assim? Isso, aconteceram os ensaios ontem e antes de ontem, né? Para preparar tudo, porque essas 10 músicas, a gente queria lembrar, que elas já fazem parte do CD, então, hoje o CD é gravado ao vivo, né? Isso que é bacana a participação da população, né? Do público em geral. Então a gente vai fazer essa gravação ao vivo lá e estamos lançando esse CD posteriormente, aí, antes do curso, aí, distribuir para as nossas bibliotecas, nossas escolas, enfim, os locais onde tem festividades de carnaval nesse ano. Estou sabendo que tem uma boa premiação para quem for campeão. Tem, primeiro, segundo e terceiro colocado, né? Leva uma premiação de R$ 3.500,00, R$ 2.000,00 e R$ 1.000,00, né? Primeiro, segundo e terceiro colocado. R$ 1.500,00. Isso. Então a gente tem três premiações aí para os três primeiros colocados, além daquilo que eu estou falando, de dar participação no CD, que é importante, né? A grande questão do festival é fazer esse resgate das nossas músicas carnavalescas, da machinha e frevo, que é tão importante para o nosso país. Até o carnaval, o que a fundação está preparando em termos de prévios? Então, a partir desse final de semana também, né? A gente tem a trupe chamada Trupe Carnavalesca, que são músicos, né? Uma banda de fanfarra que acompanha o rei e a rainha do carnaval. Então, dia 16, ele vai estar às 7 horas da manhã no Mercado da Vermelha e às 8 horas na CEAP, né? Que é a antiga CEASA. E no domingo, no Mercado da Pissarra, às 7 horas da manhã. E no domingo também, às 8 horas, no Mercado do Parque Piauí. Então, vai o rei e a rainha aí também levar essa alegria aí para os nossos mercados aí, né? Convidando-nos todos para o nosso querido carnaval aqui do Terezinha. Façando, então, rapidinho o convite hoje à noite lá no Teatro do Boi. Hoje à noite, então, a gente convida toda a população de Terezinha para participar dessa grande festa, que é o Festival de Machinhas, às 19 horas, no Teatro do Boi. Muito bem, que vença o melhor, né, Amadeu? Volto com você. Boa tarde a todos.